A equipe de reportagem do SDB Notícias está lançando um desafio aos amantes da história. Restaurar o casarão de Dona Cinzinha. Nessa reportagem, vamos conhecer a senhora Julieta Soares Aranha, ou simplesmente Dona Cinzinha. Uma idosa de 93 anos que viveu nesse casarão, que virou patrimônio histórico de Tataíra em Pindaí, Bahia. Logo na porteira, fomos recebidos por Francisco, um dos filhos de Dona Cinzinha. E é ele quem vai nos mostrar como está o casarão. Olá, moço da Serra dos Brindos. Seja bem-vindo. Vamos chegar para cá, vamos conhecer a casa. Pode chegar. A casa está em exposição aqui. Pode chegar e entrar e fazer o trabalho. É que essa casa precisava modelar, mas os moradores dela não tiveram condições de fazer o serviço. Aí está pedindo ajuda para o morro de achar uma pessoa para o morro de reformar essa casa. A casa está em exposição aqui. Acair uma pessoa para a casa. Acair uma pessoa para o morro deifão de Agora a pincelar as uma pessoa para o morro de frio. Peroar uma pessoa. E a seguir o rar. Há muito tempo que nós fizemos um serviço, o meu pai fez um serviço ali, ela estava abaixando para baixo, aí precisou botar aquele pau na hora de segurar. Esse quarto aqui é o quarto, nós unimos antigamente, e o outro quarto aqui que é do velho e mais da velho, aqui também tem essa madeira também está comprometida, que é uma madeira só que ela pega de fora. Ela também está comprometida porque ela é emendada em cima, mas ela está escambando bem, aqui é a parte da sala. Aqui tem outro quarto, que é um quarto onde a moça morava. Lá eram meus pais que moravam lá, naquele quarto de lá, e agora essa aqui, quem dormia aqui era o filho da minha avó, da minha avó. Aqui tem outro quarto aqui, olha, tem mais quatro aqui. Aqui é o quarto meio de dormida também. Aqui tem a cozinha. Aqui tem outro quarto também, olha. E a cozinha, essa cozinha aqui, meu pai levantou ela. Você sabe no que é que põe água? Põe água de couro no carro. E agora o seco está começando a atingir, porque ele não tem... começando a reformar e aí o seco está começando a botubar. Após muitos anos morando no casarão, dona Cinzinha mudou-se para a casa de seu filho Dedeca. Foi lá que ela recebeu nossa equipe. Quando o velho pai dele estava fazendo a casa para morar, para mudar para casa, que a mulher morreu de parto. Da finada Valentina, mãe, que era a mulher do finado Felizmino. Felizmino é o pai do finado Aparício. Ele estava fazendo a casa para morar e botar ela dentro. A mulher morreu, ele disse que não ia fazer mais a casa não, porque aqui a mulher tinha morrido de parto. Da mulher do finado Aparício, Valentina. Então, o velho falou assim, não meu pai, eu faço a casa e o senhor fica morando, mas eu... Aí tem muitos anos, né? Ela já foi reformada umas duas vezes ou três, né? Ela já foi reformada. Meu nome é Francisco, eu estou aqui com o moço da Serra dos Brindos, que está fazendo um levantamento. Então, essa casa, ela tem seus... Eu estou com 62 anos, já nasci e criei dentro dela. Tem pessoas mais velhas do que eu dentro dela, filho da mãe aqui. E o meu avô, que antes de ele ter o filho, o pai dele trabalhava e ia levantar essa casa. Ele era pequeno ainda, ele morreu aí com seus setenta e poucos anos. E eu acredito que essa casa deve ter uns duzentos e uns quebrados. A casa de roda nós fizemos em 52. Nós fomos para São Paulo em 52, acho que foi, e nós fomos para São Paulo. Quando nós chegou, Maneli metiu quando foi, e ele tinha uma roça de mandioca. E aí nós falou assim, ele falou assim, do jeito que eu fiz com vocês, vocês fazem comigo. Para ficar, tomar conta da roça de mandioca. Aí, tinha um rodão, era uma... Era uma casa de roda de mão assim, ó, que eu jogava. Aí, no final do Luiz, lá tinha feito um rodão. Foi até o final do Zaelo, pai de Geni, que tinha feito a casa lá para o Luiz. Aí, o Luiz falou assim, eu fiz um rodão lá em casa, está dando muito futuro. Aí, no final do dia, foi lá e o rodão foi até o final do Zaelo. Meu pai de Geni, que foi e veio fazer o rodão para relar a mandioca dessa roça, porque de mão assim não dava. Tinha gente que já estava preparado para ganhar uma quarta de farinha por noite para relar a mandioca. Aí, fez a casa de roda e ficou direto. Agora, parado, porque o povo não quer mais plantar mandioca. Mas tem que voltar para plantar, né? Tem que voltar para plantar, porque senão plantar está ruim. É fácil. Vamos chegar para cá, que aqui é onde é que é a casa de agricultura familiar, que chegava a mandioca e saia farinha. Chegava a mandioca aqui, nós fazia farinha, fazia pulpa, porvir. E tudo que nós fazíamos aqui nessa casa, ela foi feita na primeira vez de roda de mão manual. Depois, transmitiu ao rodão, tirou a roda de mão e fez a transformação para um rodão para trabalhar em animal. que ficava mais favorável, que ficava mais favorável de relar a mandioca. E aqui está o bolinete chamado de relar a mandioca. Ali do outro lado, aqui no fundo, tem a peça que hoje já acabou, porque não tem condições de reformar. Essa aqui é a roda que vem lá do rodão e passa o reio aqui nas rodas e sai lá para fora, vai lá para o rodão e faz o aromão. E aqui, desce um reio para esse bolinete aqui para modelar a mandioca. Aqui, os anos foram passando, aqui era a prensa, olha como é que está. Hoje já não tem mais a prensa, porque foi acabando, não teve a condição de reformar. Até a mandioca também encurtou também. Aqui era o rodão, olha. Aqui tinha um rodão, ele rodava e o rei entrava ali, ia lá e voltava e rodava a roda grande lá e mandava lá para o bolinete. O SDB Notícias também ouviu duas vizinhas que moram no vilarejo, a 14 quilômetros de Pindaí. Então, como eu estou aqui do lado de minha mãe, que é a muita amiga de Dona Zinzinha, viveu muito tempo juntas, ainda vive. E teve muita história também para contar dessa casa de farinha e como eram as festas de antigamente na casa dela, que reunia muita gente, não é mãe? A casa de farinha eu sou muito acostumada, já trabalhei muito lá, rapando mandioca, ralando, mexendo farinha no forno. Um tá cessando, outro tá mexendo a farinha. Eu já trabalhei muito lá. Tinha um jeguinho, um jeguinho que tocava a roda e chamava, como é que chamava? Chamava o vira-vira, o finado falava aquele vira-vira do jeguinho. Se virava mesmo e aquilo era só aquele barulho, aquela hora que ela tava risada, rindo, tal, ela tava conversando, gritando. O finado Zé Aranha era muito barulhento. Ele ria e gritava e gritava, vamos ver gente, vamos ver gente. Vamos estar rapando, tá chegando com a mandioca. Era aquela luta. Então nós estamos dando esse depoimento para a TV Serra dos Brindes, com o maior prazer. Também na intenção que a gente tem de restaurar esse casarão, porque é uma coisa histórica do nosso município de Pindaí. E dá pena deixar com o tempo estar desgastando e a família, às vezes, não tem condições de restaurar essa casa. E pra gente é a maior alegria de ver essa casa restaurada. Então, a gente pede isso, um governante, um vereador, quem é que possa interessar e nos ajudar a restaurar essa casa, que também é uma coisa que pode ajudar os estudantes a fazer um trabalho de escola. e também abrir as portas para as visitas, que muitos novatos hoje não vai conhecer se deixar acabar essa história que está na nossa memória. Como sua aposentadoria é para alimentação e alguns medicamentos, o sonho de reformar o casarão foi ficando cada vez mais distante. E com a dificuldade instalada pela pandemia do novo coronavírus, Dona Cinzinha faz um apelo, que será a reforma do casarão que levará seu nome. E já entrou para a história de Pindaí, como uma das casas mais antigas do município. Mande mensagem via WhatsApp ou ligue. O desafio está lançado. Pois é, ela está lá daquele jeito porque eu não tenho condições de reformar. Se eu tiver condições de reformar, ela estava reformada, mas eu não tenho condições. Como é que eu vou fazer uma coisa sem poder, né? Não é verdade. Quero agradecer à TV Serra dos Brindes. E tomara que Deus que ajude, que apareça uma pessoa para vir fazer essa reforma que nós estamos precisando. Agradeço muito de coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.